O que eu quero fazer neste vídeo é pensar um pouco sobre o que acontece quando lançamos uma bola ou uma pedra, algum tipo de projétil, se eu atirar para cima, a direita ou na vertical. Para fazer isso, o que eu quero fazer é representar a distância percorrida em relação ao tempo. Vou dar-vos algumas informações sobre o lançamento da pedra ao ar. Tem uma velocidade inicial de 19,6 m por segundo. Escolhi este valor inicial só porque vai facilitar-nos as contas um pouco mais tarde. Também sabemos que a aceleração perto da superfície da Terra, ou melhor, sabemos que a força da gravidade perto da superfície da Terra e que vale a massa do objeto vezes, vou escrever isso, a força da gravidade exercida sobre um objeto perto da superfície da Terra será igual à massa do objeto vezes g minúsculo, vezes a gravidade da Terra, que é 9,8 m por segundo quadrado. Se quiserem saber a aceleração da Terra, basta dividir a força pela massa. Temos força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. Se quisermos saber a aceleração, é só dividir ambos os lados pela massa. Fica força sobre massa. Vamos dividir isto pela massa. Vou dividir ambos os lados pela massa. Se dividirmos ambos os lados pela massa, do lado esquerdo obtemos a aceleração e do lado direito aqui obtemos a mesma quantidade g. Fiz isto para vos mostrar que o g minúsculo vem da lei da gravitação universal. Podemos vê-lo como a medida da intensidade da força gravítica sobre uma dada massa perto da superfície da Terra. Isto ajuda a perceber, porque multiplicando simplesmente g minúsculo pela massa, obtemos a força. Depois usa-se f igual a m e a, segundo a lei de Newton, para descobrir que o pequeno g, na verdade, é a aceleração. Acelera os corpos em direção ao centro da Terra. Outra coisa que quero clarificar, talvez tenham pensado nisto, é o seguinte. Quando falamos de gravidade, a força da gravidade, normalmente referimos à lei da gravitação universal, que diz que a força da gravidade é igual a g maiúsculo, que é diferente de minúsculo, vezes o produto das massas dos dois corpos a dividir pela distância entre os dois corpos elevado ao quadrado. Então podem pensar, não há dúvida de que a força da gravidade depende da distância. E se eu atirar um corpo ao ar, a distância não varia? Tem toda a razão. Isso, tecnicamente, está certo. Mas a realidade é que, quando atiramos algo ao ar, essa variação da distância é tão pequena em relação à distância entre este objeto e o centro da Terra, que, para simplificar os cálculos, estamos perto da superfície da Terra, inclusive na nossa atmosfera, podemos assumir que essa distância é constante. Logo, assumimos que g é constante. Lembrem-se que g minúsculo resulta da combinação destes termos aqui. Se assumirmos que a massa 1 é da Terra, ou a massa da Terra, massa da Terra, e que r é distância, o raio da Terra da superfície ao centro da Terra, raio da Terra, tem razão ao pensar que a força da gravidade varia um pouco. Mas, no que respeita a lançar objetos ao ar, na nossa atmosfera e à superfície da Terra, podemos assumir que é constante. Se quiserem calcular, é 9,8 metros por segundo quadrado. Arredondeia à primeira casa decimal. Quer que fique claro, trata-se da componente na vertical de uma grandeza vetorial à aceleração. E a convenção é, o vetor que é para cima tem componente positiva na direção vertical. O vetor que é para baixo tem componente negativa na vertical. No caso de um objeto em queda livre, a gravidade acelera-o para baixo. A força da gravidade é no sentido descendente. Então, a componente da vertical do vetor aceleração, g minúsculo, é menos 9,8 metros por segundo quadrado. Já sabemos, então, a aceleração provocada pela gravidade. A aceleração provocada pela gravidade é na direção vertical e com sentido para baixo. E, portanto, tem componente menos 9,8 metros por segundo quadrado. Quero representar a distância em relação ao tempo. Pensemos numa fórmula. Como poderemos deduzir uma fórmula que, inserindo o tempo como variável independente, nos indica a distância? Podemos assumir estes valores aqui. Mais importante, quero representar o deslocamento em relação ao tempo. Isso será mais interessante neste problema. Sabemos que o deslocamento é igual à velocidade média vezes variação de tempo. Neste momento, já temos dados sobre a variação de tempo, o deslocamento e a velocidade média. Mas não temos nada em termos de velocidade inicial e de aceleração. Mas sabemos que a velocidade média é igual à velocidade inicial mais velocidade final sobre 2, supondo que a aceleração é constante. Supondo que a aceleração é constante. Volto a dizer, se não estivermos muito longe da superfície da Terra, podemos partir desse pressuposto. Assumimos uma aceleração constante. Mas não sabemos qual é a velocidade final. Temos de refletir um pouco mais sobre isso. Mas podemos expressar a velocidade final em função da velocidade inicial e do tempo. Estamos a usar esta parte, a da velocidade média. Podemos reescrever esta expressão assim, velocidade inicial mais algo sobre 2. E qual é a velocidade final? A velocidade final, vou usar o mesmo amarelo, a velocidade final será a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que passou. Se começarmos com uma velocidade de 10 metros por segundo e acelerarmos a um ritmo de 1 metro por segundo quadrado, após o primeiro segundo, iremos 1 metro por segundo mais rápido. Então isto corresponde à velocidade final. Posso colocar as setas para que vejam que são quantidades vetoriais. Tudo isto são quantidades vetoriais. Às vezes esqueço-me disto, ou não é preciso. Espero que por esta altura já não tenham dúvidas de que se tratam de grandezas vetoriais, que a direção e o sentido são importantes. Vejamos como podemos simplificar isto. Estes dois termos, lembrem-se, resultam deste termo, o da velocidade média. Estes dois termos, quando combinados, dão 2 vezes 0, duas vezes a velocidade inicial, a dividir por este 2, a dividir por 2. Mais tudo isto, a dividir por este 2. Mais a aceleração, vezes variação do tempo, a dividir por 2. Isto tudo era outra forma de representar a velocidade média. Fiz isto porque não sabemos a velocidade final. Mas temos a aceleração e vamos usar a variação de tempo como variável independente. Continuamos a ter que multiplicar isto por esta variação de tempo, a verde. Por esta variação de tempo. E tudo isto é uma fórmula para representar o deslocamento. Isto é o deslocamento. Podemos multiplicar a variação de tempo por tudo isto. Estes dois cortem, obtemos. Vou continuar aqui para usar o espaço todo. Isto dá deslocamento. É igual a velocidade inicial. É igual a velocidade inicial vezes variação de tempo. Vou usar a mesma cor. Muitas vezes, nos manuais de física, ou nas aulas tradicionais de física, escreve-se apenas tempo aqui. Mas, na verdade, trata-se de variação de tempo. Não está totalmente errado. Se estivermos apenas um t aqui, mas variação de tempo, é mais correto. Mais, temos um meio, é o mesmo que isto, dividido por dois. Mais um meio, vezes a aceleração, vezes a aceleração, vezes, temos delta t, vezes delta t, variação de tempo vezes variação de tempo. Este triângulo significa variação. Variação de tempo vezes variação de tempo é a variação de tempo ao quadrado. Em algumas aulas, verão isto representado como d é igual a v₀, vezes t, mais um meio de at². É precisamente a mesma coisa. Só que usam d como variável para deslocamento, e t em vez de delta t. É a mesma coisa. Com este vídeo, quero que percebam que isto é muito fácil de deduzir. Mas, se estiverem com pressa, talvez queiram saber esta expressão de cor. Mas, o mais importante, para que se lembrem de como se faz isto, quando tiverem 30, 40 ou 50 anos, ou quando forem engenheiros e quiserem lançar um fogotão para o espaço sem um livro de física ali à mão, é perceber que isto vem da fórmula simples. Deslocamento é igual à velocidade média vezes variação de tempo, assumindo que a aceleração é constante. Depois, podemos deduzir o resto. Vou parar por aqui neste vídeo. Vou apagar esta parte. Vou parar aqui. E, no próximo, vamos usar esta fórmula que acabámos de obter para representar o deslocamento em relação ao tempo, porque isto é interessante. E depois, vamos refletir sobre o que acontece à velocidade e à aceleração à medida que o tempo avança.